To come to your sister You better to know it Don't be afraid to show it off God, what you been missing This is something different Something that'll make you fuck Cyclo Rex, Rex, que não acaba E ela só quer cash, cash O Balenciaga E ela faz o dash, dash Só queimando baga Dedilho, chip, slash, slash Fogo não acaba, eh, oh Rex, Rex, que não acaba E ela só quer cash, cash O Balenciaga E ela faz o dash, dash Só queimando baga Dedilho, chip, slash, slash Fogo não acaba, eh, oh É que eu só quero que rebole Só que antes de perder o controle Ando na rua com som no fone Mas a gata quer que eu compre o roller Ela é a louca desse role Mas não gosta de buquê de flores Sua indecisão e causa dor, eh Juro que eu desisti de amores E toda vez que eu ando Eu me encontro pensando Vejo o mundo girando Tudo girar, tudo, tudo girar O game eu tô zerando Minha mente rodando Acho que tô chapando Sou chapa, que eu só quero chapa Ok, alright O mundo girar Aí, lindo, para de brincar com as vozes, vamo trabalhar Rex, Rex, que não acaba E ela só quer cash, cash O Balenciaga E ela faz o dash, dash Só queimando baga Dedilho, chip, slash, slash Fogo não acaba, eh, oh Rex, Rex, que não acaba E ela só quer cash, cash O Balenciaga E ela faz o dash, dash Só queimando baga Dedilho, tipo slash slash Fogo não acaba, hey Flex, Mex Que não acaba E ela só que cash, cash Mua asymmaga E ela faz o dash dash Só queimando baga Dedilho, tipo slash slash Fogo não acaba, hey CYCLOP